Primeiro Festival Gastronômico de Presidente Prudente, uma realização da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Turismo. Hoje nós estamos no Batzburger, 25 anos de tradição, bem em frente à pista de atletismo da Unesp. Nós estamos aqui com a Neide, que é responsável, a proprietária aqui do lanche. Neide, falar para a gente, vocês estão concorrendo ao melhor lanche da cidade com cachorrão na pista, especialidade da casa. O que vem nesse lanche? É um cachorro quente diferente. Vem salsicha, presunto, queijo, milho, salada, batata. É isso, é um cachorro quente diferente. Cachorrinho especial, grandão. É, e bem vendido, tem uma boa aceitação. Vocês estão em uma localização aqui privilegiada, né? No Parque do Povo, bem próximo a Manoel Goulart, em frente à pista de atletismo. Quais são os dias e horários de atendimento aqui? Ah, é... de segunda a domingo, não tenho nenhuma folga, semana toda. E das sete à meia-noite, meia-noite e meia. Todo mundo convidado, então, para vir aqui e experimentar aí o cachorro na pista, dar o voto e ajudar a eleger o melhor lanche da cidade. Sim, quero que todo mundo venha e experimente. Vão gostar, com certeza. Neide, obrigado, sucesso. Vem pra cá, vem conhecer Batzburger, no Parque do Povo, exatamente na esquina da Avenida Manoel Goulart, em frente à pista de atletismo da Unesp. Um milho de prudente na cobertura completa do Festival Gastronômico 2018. Um milho de prudente na cobertura completa do Brasil.